Cá está a Joana. Já não há paciência para o unboxing. Este é o novo Pack Living EDP. Preparem-se para o unpacking. Eletricidade 100% verde, gás natural, com mais descontos. Assistência técnica funciona. Plano de saúde, com mais de 30 mil parceiros. Vantagens em mobilidade. Descontos nos melhores filmes. E nos melhores restaurantes. Entre no lado Living da vida, adira aos Packs Living EDP e tenha até 8% de desconto na energia. Descubra o Pack Ideal para si em edp.pt